Olá jovens hora terminária dando continuidade que a nossa série nesse vídeo de hoje vamos fazer dois tutoriais era para ser apenas um mas o white fiat melhor dizendo pena branca foi lá no meu servidor do discord e comentou oi vi seu vídeo de como adicionar o objeto da primeira cena para a segunda cena muito massa valeu cara como fazer isso do atuador seu próximo vídeo tem que fazer tente fazer teletransporte para a cena 1 e 2 a esqueci de perguntar se existe algum script python component de quando você mudar para outra cena ou qualquer outra coisa que aquela tela de transição de tela preta ou outra com qualquer diferente em ou fade out aí quando for mudar para outra cena tem alguma opção de tempo e queremos que ela vai ficando preta e volte ao normal quando chegar na fase 2 achei isso aqui mas queria que desse para alterar o tempo o tempo dela tipo um pouco mais rápido lento e alterar a cor também para branco ou vermelho claro se possível assim o componente com essas opções e podemos adicionar fazer qualquer câmera e cena então beleza vamos fazer aqui o primeiro tutorial primeiro tutorial aqui de como né transferir o personagem na verdade já está transferido para outra cena só vão fazer a configuração dele de pular de uma cena para outro certo e o segundo tutorial vamos fazer o feed in e feed out ou feed up e feed down certo por favor deixa eu abrir aqui a rendi caramba não acredito que isso aconteceu cara não acredito cara eu sou um cara muito de sorte viu eu sou um cara que eu sou sobre tudo demais rapaz na aula nona né na aula passada no caso que é a aula 10 agora hora time que sorte que é essa rapaz eu não vou acreditar mano não vou acreditar eu achei que a tela tava gravando cara eu já tá criando ali o feed in e feed out quando eu fui olhar nossa cara eu tô refazendo a aula de novo pessoal mas acontece né rapaz acontece essa também não é a primeira vez que isso aconteceu em toda a indústria vital essa não é a primeira vez que isso acontece mas enfim primeira coisa não vai tá fazendo aqui pessoal fala bem rápido aqui certo para não tomar muito tempo de você no vídeo é eu achei que nós aprendendo não ia precisar do componente que desse empty vazio ele contém um componente bem aqui ó é a primeira coisa não vai tá fazendo aqui ó quando nosso personagem chegar no tubo quarto aqui certo nunca no quadro nós apertar uma tecla nós vai ser redirecionado para fazer bônus certo apenas para fazer bônus a fase 2 lá na aula nona se não me engano acho que foi na aula não eu ensinei apenas como criar certo na fase 2 aqui não tem nada certo então vai ser para fazer bônus ok então para isso a compra isso ocorrer para isso acontecer vai ter que adicionar um bloco aqui certo e esse bloco vai funcionar da seguinte forma o nosso personagem colidir com ele simplesmente e nós apertar enquanto o nosso personagem estiver em modo de colisão e apertar uma tecla aqui qualquer tecla vai ser redirecionar para fazer bônus certo então o que que não vai tá fazendo aqui pessoal vou deixar ele por enquanto aqui já já nós joga ele para lá vem aqui no painel de física muda de estágio para sensor certo marca essa caixinha detecções de atores vem aqui no lógico é dito aqui adiciona um sensor de keyboard não colisão colise e vamos adicionar uma propriedade que quem vai estar responsável por essa propriedade nosso personagem certo na aula anterior eu tinha pagado essa essa propriedade aqui certo não vamos adicionar outra você pode adicionar qualquer propriedade vou colocar aqui apenas uma letra portanto que você lembre certo dessa propriedade não vai estar utilizando sendo aqui apenas uma letra a certo fica bem simples para vocês letra a maiúscula se eu coloquei minúscula tem que adicionar também minúscula na propriedade aqui certo no caso coloquei maiúsculo colocar maiúscula também se eu coloquei minúscula caso tem que ser minúscula lembrando desse rapaz beleza quando nosso personagem colidir com o nosso bloco aqui na realidade adicionar um atuador de só para fazer um teste aqui pessoal para mostrar para vocês múltiplo certo ligar correntinha aqui ó e adicionar aqui uma rotação no eixo z2 se eu apertar por aí agora aqui ó por lá bloco não vai tá rotacionando porque a caixinha do personagem aqui no caso precisa tá marcada ator já que eu marquei a caixinha detecção de atores certo agora você aperta p olha só certo beleza vocês entenderam isso aí né vou apagar aqui o motion aqui agora sim vou adicionar um atuador de em cena certo cena vou ligar correntinha aqui vou mudar aqui do restart para set set em cena set a e vou tá adicionando aqui a cena de fase bônus certo agora se eu apertar 0 apertar o tp e quando eu colidi olha só o que é que vai acontecer tcharam como enviado para fazer bônus no vídeo anterior pessoal ensinei como né coloca esse personagem da primeira cena lá na fase bônus você não viu dá um pulo lá certo enfim agora vamos adicionar lá no nosso cano lá né no nosso quarto tubo a linha em pessoal linha e os os objetos de vocês certo tá desorientado aqui ó porque que eu não tô alinhando cara que só fazer isso aqui em vídeo vai demorar muito tempo certo então a linha e renomei os blocos de vocês os os tubos de vocês aí vai fazer certo personagens moedinha etc renomei cara renomei eu deixo tudo renomeado eu apertar play aqui e for lá no nosso cano basicamente é assim que muda de fase ó nossa alguma pulou ali cara depois não vai tá corrigindo isso é e colidir olha só apenas corrigiu o mudou então como eu fiz apenas a colisão né ele já alterou de fase vamos tá adicionando uma tecla uma teclinha ali de setinha para baixo ou qualquer tecla cara no meu caso aqui em vez de colocar setinha para baixo eu vou tá colocando aqui um sensor de keyboard a letra s mas vocês podem tá colocando a setinha para baixo certo vou colocar aqui a letra S e ligar aqui ó certo tem que ligar nesse mesmo aqui ó os dois certo agora você entra modo de jogo aqui ó se eu for lá e colidir olha só o que que vai acontecer pessoal nada basicamente nada certo se eu apertar a letra S aqui ó fora não vai acontecer nada então é tipo como certo primeira colisão e a letra S agora sim vai funcionar certo basicamente é isso se eu apertar a letra S lá fora não vai funcionar se eu apenas colidir não vai funcionar então preciso tá com um personagem em colisão e apertar a letra S certo você entendeu né eu vou fazer o seguinte vou apertar aqui eu vou fazer uma escala aqui cara SZ eu vou fazer certo deixar mais ou menos assim para ficar bem e a bolsa pode achar um blocão também aqui né um blocão quanto bem mais cuidado melhor certo se você quiser deixar bem alinhadinho alinhadinho e vou marcar a opção aqui ó invisible certo eu não quero que esse tal vim aqui apareça agora se eu for lá e se eu não quiser que esses blocinho também apareça só clicar né ele tá aqui eu não tô vendo mas ele tá aqui ó se eu apertar a letra S eu vou deixar ele no modo de visível certo eu tô visualizando eu vou aumentar a escala dele que eu vou deixar do jeito que tava lá mais ou menos acho que porque assim fica melhor né Enfim você fala do jeito que vocês achar melhor mas mas basicamente essa é essa parte que já foi feito né primeira parte do tutorial agora vamos para o feijinho e feijão ou feijão ou feijão ou feijão ou feijão e é a mesma coisa aqui pessoal céu adiciona lá por exemplo eu vou jogar lá para a segunda cena contra ela fase bônus vou lá na fase bônus e eu vou fazer logo essa parte aqui né vou jogar ele basicamente aqui ó e agora só é só vou na fase um peta zero aqui tá play nós tem que alterar se nós tem que tirar a letra S agora deixa apenas só a colisão o que que aconteceu aqui assim cara eu esqueci pessoal fazer bônus né eu tinha que criar uma cópia e eu dar um chip de ver aqui é certo a hora time eu não entendi não entendi enfim o que veio de eu fazer isso eu vou aqui na mexe aqui vou clicar nesse fzinho aqui ó vou clicar no dois aqui certo agora sim se eu mover lá o nosso bloco e o adicionar lá ó e foi lá na fase bônus e ele ainda ele ainda tá movendo tá é uma cópia de um copo cara que eu vou tá fazendo aqui eu dar um shift de ou postar adicionar outro bloco lá enfim vou deixar esse aqui vou apagar esse aqui aqui e na fase bons lá de certo e cheio mais ou menos aqui enfim vocês vocês vão dizer vou tirar o keyboard aqui certo vou deixar apenas o colisão aqui e aqui não ensina vou mudar da fase número um certo vou vou retornar para fazer número um e agora aqui agora vem a fase do a parte do empty né do componte não dá que ele aparece cara depois que ele entra lá no ele aparece no quinto cano certo e vai funcionar a hora vai funcionar assim basicamente é aqui né que ele aparece o céu e olha só olha só que legal eu vou na fase bônus vou apertar zero apertar vou deixar esse sim por enquanto aperta play aqui ó quando eu colidir vai jogar lá para fazer um e calma aí calma aí calma aí calma aí colisão assim como esse aqui é um novo personagem mano agora eu tenho que mudar aqui né eu coloquei pp o caso das moedinhas lá então tem que troca aqui ó pp certo esse aqui já é outro personagem uma cópia só que não é diferente você viu a aula anterior você sabe isso já sabe o que que eu tô falando se eu colidir lá ó e tem que marcar o ator também né olha só oi e confusão em hora jogou lá porém nós tem um problema da câmera mas ele tá lá ó complicou aqui né cara se eu vou mover a câmera aqui peça depois não vai tá mudando essa câmera aqui é porque nós tem que mudar a câmera também né mas para frente nós muda essa câmera aqui enfim e o nosso personagem primeiro tá quieto certo vocês entendeu cara tá play aqui ó olha só que já aparecer aqui ó que ela parece apareceu de uma forma e talvez nós fazemos ele subir aqui uma animação etc mas eu vou deixar assim por enquanto quase bons lá e pular se pular e agora sim certo com ponte serviu muito bem né rapaz né meu rapaz mas enfim voltando lá cês cria outro lá cara cês cria outro certo outro bloquinho aqui do zero certo faz o mesmo processo etc adicionou sem celular e vem lá no cena vou fazer bem rapidinho aqui deixa eu ver o vídeo aqui a nossa cara uns minutos enfim vocês faz outro outra coisa aí certo mesmo esquema cara não tem segredo não assim vou fazer o feio de infelizante não vamos deixar para outra o vídeo vai ficar longo cara ninguém gosta de ver vídeo longo né então se eu fazer aqui se eu dar eu vou deixar o feio de infelizante alta aula rapaz demora demais mano demora demais é só não colisão aqui letra né mas adicionou lá o te eu ei é a letra E adicionar um todo de cena Mano, eu achei que ia gastar apenas 5 minutos, cara Mas enfim, tudo bem Acontece, né? Acontece Fase bônus E adicionar um Keyboard S Perdão Só que tem um Problema aqui Ah, depois nós escolhemos essa câmera Ah, sim, o component está lá em cima, mano Complicou, né? Vou, vou, coisa aqui sendo modos de visualização de câmera Eita, nós Já que nós está nessa aula aqui, pessoal Vamos fazer o seguinte, então Deixa eu vir aqui Vou, vou adicionar ele aqui, né? Hum Eu voltar Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer melhor ainda, cara Essa aula aqui só vai ser de como mudar de cena Será? Na próxima aula nós fazemos o feed e o feed E o que eu vou estar fazendo aqui, cara? É difícil fazer uma aula assim, mano Sem preparação Deixa eu ver o que eu posso estar fazendo aqui Eu vou jogar esse Vou jogar esse Nesse empty aqui na segunda Vou estar renomeando ele aqui, ó Colocar aqui Component de fase Opa Component De fase Certo A mesh dele não precisa ser renomeado aqui Não tem mesh, apenas um empty Beleza Vou estar adicionando Vou deixar B na mesma posição Pivô Outro empty Um empty Um Sei lá Uma esfera Não faz Vou fazer o seguinte aqui Deixa eu ver Mano Complicou Agora Cara Devo pensar aqui Deixa eu ver Vou apertar zero aqui Aperta play No caso Nós vai entrar aqui No nosso cano Aqui E aí nós vem aqui Collide E voltou lá Pra fase Número um Quando nós Retornar Pra fase Número um Caramba Mano Deixa eu pensar Que eu acho Que eu vou ter Que zerar Esse vídeo E dar continuidade No próximo No caso Ele aparece aqui Eita Nois Assim Aqui No caso Aqui tem Uma escadinha Aqui Para subir Lá Para outra Fase No caso É a fase Número 2 Que enrolação Cara Era que eu ter Feito isso Antes Mas tudo bem Corre disso Aqui também É certo Enfim pessoal Eu vou deixar Para a próxima aula Ok Tô conseguindo Não tô conseguindo Pensar Rapaz Rápido Que rapaz Vai dar 20 minutos E eu não vou conseguir Eu vou deixar Deixa eu ver Calma Já que eu joguei Na Na Lê Número 2 Deixa eu ver Que eu posso Estar fazendo Vou adicionar Vou adicionar um sensor de sempre Colocar mensagem Aqui Vamos ver se funciona Mensagem Fase Bônus Bônus Não sei se vai funcionar Funcionar Edit Objeto IBD Component Eu coloquei lá O empty Component Fase Vou copiar Esse nome Aqui Fase Bônus Não sei se vai funcionar Quando nós Play corredir Que ele vai mandar Uma mensagem Né Pra Uma mensagem Quase Bônus Acho que não Vai funcionar Não rapaz Funcionou Por incrível Que pareça Funcionou Rapaz Não dá Pra pegar Uma mensagem E vir Pra outra cena Olha Olha só No caso Ele já Aparece lá Né Olha lá Ele tá Bem lá No cantinho Tô pulando Lá Vocês Podem estar Observando Vou Vou Sem entrar No modo De câmera Aqui O problema Agora É a câmera Cara Beleza Escolhi De lá Vou apertar Letra S Beleza Tô coletindo As moedinhas Coletei Tudo Entrei Lá No cano No cano No cano Ah sim Agora tá faltando o seguinte Colocar aqui Sempre Né O que ele Deixa eu ver aqui Deixa eu ver de novo O que foi que aconteceu Tá Entra lá Colisão É a letra S Olha lá Ele tá lá O problema é que ele já Fica fora da câmera Né Então vou estar adicionando Sempre Nessa câmera Aqui Adicionar um atuador De Em cena E Setar a câmera Num caso é apenas câmera Nós temos duas câmeras A câmera Da Da fase bônus E essa aqui Eu vou escolher essa aqui Agora eu vou apertar E Complicou Então vou fazer assim Vou mandar mensagem também Né Uai rapaz Fase bônus Pronto Bora ver se vai funcionar Espero que sim Rapaz Espero que sim S S Mas vai funcionar assim Funcionou Garotão Só que ainda é fazer Algumas correções Tá muito próximo Aqui Tá zero aqui Na fase bônus Beleza Beleza Creuso Então maravilhoso Bem por enquanto é isso Pessoal Foi mal aí a demora Cara Eita Nossa Fazer Fazer as coisas Sem Se tá em GDD Sem planejamento É dar nisso Né S Claro que não vai voltar Pra trás Falta a barrinha Que não vai estar adicionando Aqui Pra impedir Que o personagem Regreta Regreta Pra trás O negócio aqui É só pra frente Só andar pra frente A não ser o outro Mario Se não me engano Mario World Você pode voltar Pra trás E etc Se eu testar o bloquinho De animação Que nós fez Tá funcionando Beleza pessoal É isso Deixa eu ver aqui Eu acho que bateu 20 minutos Eita Nós 21 minutos Falou pessoal E até o próximo vídeo No próximo vídeo Nós Talvez faz a Fade em Fade out Fade up Fade down Fui Fade down 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 Fade down